Aí, então vamos lá, vou falar contigo nesse vídeo de 6 atitudes. Não deveria nem chamar atitudes aqui, deveria chamar coisas que você deveria parar de fazer hoje pra melhorar sua produtividade, pra melhorar sua energia, pra melhorar seu relacionamento com as pessoas, pra melhorar, eu diria, quase tudo em você. Primeira, sem você ver. Essa primeira eu diria que virou uma epidemia mundial. Não sei se você já foi picado por isso, mas ver o celular na hora que acorda, nossa, que desespero que é isso. Por quê? Parece que o corpo humano ligou um nervo do olho ao braço. O cara abre o olho, estica o braço pro lado, pega o celular e começa a futucar. WhatsApp, redes sociais, notícias. O fato é o seguinte, quando você começa o dia pelo teu celular, você vai se conectar de cara com aquilo que você tá vendo. A chance de você ver coisas boas no celular ali é quase zero, ou vão melhorar. A chance de você ver uma merda no teu celular, uma notícia ruim, uma tragédia, alguma coisa que você não goste, é enorme. Então a primeira coisa do seu dia que você vai começar é pelo celular. Mesmo que seja trabalho. Você vai se conectar com o teu trabalho, tô na cama ainda. Você acabou de despertar. Então isso é desesperador. Você tá treinando o teu sistema que a primeira coisa do dia que você faz é procrastinar. Olhar besteira. É fazer nada na primeira coisa do seu dia. E aí o teu sistema se acostuma com aquilo. Se é a primeira coisa do seu dia, provavelmente aquilo vai te acompanhar ao longo do dia. Sabe o que você faz pra parar com isso? Dorme com o celular longe. Mas ele é o meu despertador. Já ouviu falar em despertador eletrônico? Que faz... Dá um jeito. Foco na solução. Para com esse negócio de começar o seu dia pelo teu celular. Segunda coisa que você deveria parar agora. Dormir menos do que você deve. O corpo humano tem uma necessidade de dormir. Tem até alguns estudos recentes que associam a vontade de ter uma vida saudável. Caminha pra uma vida saudável pra quem dorme sete horas ou mais. Então dormir o tempo necessário, você precisa pra recompor o teu corpo. Quando você dorme, você faz vários processos. É como se houvesse uma vida paralela, né? Inclusive no teu cérebro, quando você tá dormindo. Então pensa assim. É como se ao dormir... Linha geral, beleza? Só pra você entender de estar na mesma parte. Ao dormir, o teu corpo se limpasse. Tirasse o lixo pra começar o dia seguinte. Dormir um pouco é como se o lixo todo não tivesse saído. E aí você vai botar o lixo do dia seguinte, cansaço, toxinas, novas informações, decisões, vida moderna, trânsito, poluição, em cima de um depósito de lixo que já não tá vazio. Já começa o dia ainda com um monte de lixo porque não tirou tudo com a noite anterior de sono. E aí isso traz o quê? Irritação, cansaço, baixa tensão, procrastinação. Às vezes a pessoa tá mega irritada, nervosa, briga com o filho, briga com a mulher. Tudo que ele precisa é ter uma noite de sono adequada. Então dois, para de dormir menos do que você precisa. Dorme! E aí junta com o número um, tira o celular do lado da cama pra que você não acorde por ele. Porque às vezes a pessoa abre o olho, nem acordou ainda de vez. Às vezes só tava dando aquela acordada e vai dormir de novo. E ele já pega o celular e já não dorme mais. E aí já perdeu aquela horinha ou duas horinhas a mais de sono. Para com isso! Terceira coisa tem que parar agora. As pessoas acreditam que elas são muito mais rápidas e inteligentes fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Só que fazer várias coisas ao mesmo tempo mata a sua produtividade. Tem um estudo que mostra que de 2% a 3% das pessoas no mundo conseguem fazer duas ou três coisas ao mesmo tempo. O ser humano normal não consegue fazer. E aí quando a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, o que a gente tá fazendo? A gente tá treinando a procrastinação. A gente acredita que pode fazer. Só que o nosso cérebro lemona a tarefa. Se eu tô escrevendo um e-mail e paro pra mandar uma mensagem ao mesmo tempo e volto pro e-mail, na verdade eu estava escrevendo um e-mail, mandei uma mensagem, meu cérebro precisa se desconectar do e-mail, se conectar com a mensagem e volto pro e-mail de novo. Aí eu tenho que de novo olhar onde eu parei, que lugar que eu tava, relembrar a última frase pra continuar dali. Então na verdade eu fiz uma coisa, duas coisas, três coisas e não duas coisas ao mesmo tempo. Então eu interrompi, reorganizei meu pensamento pra uma coisa e depois pra outra. Isso mina a tua produtividade de 20% a 30% da tua produtividade diária. Então fazer várias coisas ao mesmo tempo tira a tua atenção, diminui tua capacidade, inclusive cognitiva. Então verdadeiramente para de fazer duas, três, quatro, cinco, sete coisas ao mesmo tempo. Especialmente ficar com aquele celularzinho ali em cima da mesa ao mesmo tempo, mandando a mensagem e respondendo. Quarta coisa é se te preparar agora. Agora você devia desabilitar todas as notificações do teu celular. Toda vez que o seu celular te notifica, faz na mesa, tá ligado? Algumas pessoas falam assim pra mim, não, mas eu nem olho o que a pessoa mandou. Repara no outro, se você faz isso, repara no outro. Quando o troço faz assim, o que a pessoa faz normalmente? Acabou, amigo. Perdeu o foco no que você tava, foi pra olhar o que tava ali, voltou pra pessoa. Acabou de ser multitarefa, acabou de perder a atenção plena na pessoa que tava contigo, acabou de perder uma oportunidade. Se liga no seguinte, quando alguém me manda uma mensagem, ela tá me mandando a mensagem na hora que ela quer. Mas se eu permito que o meu celular me notifique que aquela mensagem chegou, significa dizer que eu não estou vendo a mensagem na hora que eu quero, eu estou vendo a mensagem na hora que a pessoa quer. Então quem não tem agenda, vira agenda dos outros. Quem não tem uma estrutura, vira estrutura dos outros. Quem não tem hora pra olhar suas mensagens, vira mensagem e hora do outro. Entende isso? Então desliga a notificação do celular. E-mail, nossa, entrou e-mail. A pessoa passa o dia assim, ó. Que e-mail e WhatsApp é meio que nem respirar, né, amigo? Um vai, um vem, entrou mensagem. Inspira, expira a mensagem. Então você passa o dia assim, né? Ah, mas eu não olho, eu só olho no intervalo. O que não olha, você tá quase fazendo exercício pro pescoço, né? Então desabilita as notificações do teu celular. Mas, geralmente, se tiver uma coisa urgente... Pede pra pessoa usar uma ferramenta de tecnologia chamada ligar. Se for urgente, a pessoa liga pra você. Explica isso pras pessoas que precisam saber. Minha mulher sabe que se ela precisar falar comigo, tem que me ligar, porque o WhatsApp meu é desabilitado. Meu time sabe que se ela precisar falar comigo, tem que me ligar. O WhatsApp é desabilitado. O Skype não avisa que entrou Skype. O e-mail não avisa que entrou e-mail. Por quê? Porque eu vou olhar na hora que eu quiser e não na hora que a pessoa tá me mandando. Quinta coisa que você tiver para agora é você achar que beber água é conselho de vó. Ah, bebe aguinha, meu neto. A gente acha que o conselho de vó não vale, né? Mas olha, eu poderia fazer aqui até um vídeo dizendo conselhos de vó que são verdades que a ciência comprovou depois. Um deles é esse. Bebe água, meu filho. Você não tá bebendo água. Sim. Nosso cérebro é composto principalmente... Aliás, o corpo humano. Mas o cérebro é composto principalmente de água. Quando a gente bebe pouca água, ah, você conselho de vó, bebe água. Eu bebo na hora do almoço. Bebo uma garrafinha e tal. Já bebi dois copos hoje. Não, já bebi dois copos hoje de água. O que acontece? No primeiro sinal que você não bebeu água suficiente, seu corpo começa a desacelerar. Vai dando aquela molezinha, aquele cansaço. Por quê? Porque o cérebro já gerenciando parece que tá faltando água na moral aí. Vamos entrar em modo economia de energia. Sabe o celular? Quando tá perto de acabar a energia, ele pergunta se você quer entrar no modo de economia. Pum, aí ele desabilita umas coisas pra durar mais. É o que o cérebro faz. Você bebe pouca água, ele pum, modo de economia. E aí você fica meio cansado, meio desanimado. Para de achar que beber água é conselho de vó e bebe água. Normalmente de dois a três litros por dia. Depende da pessoa, depende do lugar, se tem mais calor, mais frio. Mas vai, de dois a três litros de água por dia é bom. Lembra que não é quanto mais melhor, beleza? Em excesso, até a água pode te fazer mal. Vamos pra sexta coisa agora, se eu ia parar agora de fazer. Se é ruim, você começar o dia pelo teu celular também é horrível. Você terminar o dia pelo celular. Então largue o celular na hora de dormir. Não traga o celular pra cama. Leve outras coisas pra cama. Celular, não. Não leve nada pra cama. Especialmente eletrônico. Talvez você saiba, eu tenho um curso de academia da produtividade. Conhecendo as pessoas, eu tenho uma vida melhor. Produzir mais, com menos esforço. Sentir mais energia. E impressionante, quando as pessoas, dentro do curso, começam a se desligar da tecnologia. Eles declaram que essa talvez tenha sido a medida mais relevante que eles tiveram na academia da produtividade. Eu estabeleci a hora pra me desligar do mundo digital. Passei a dormir melhor. Passei a acordar melhor. Passei a estar mais tranquilo. Passei a me alimentar melhor. Por que passei até a hora de desligar? Porque o nosso corpo, ele tem uma série de acontecimentos pra eu dormir. Eu preciso ter uma série de um desdobramento pra que eu durma adequadamente. Pra que eu gere melatonina adequada, pra eu ter um sono reparador legal. Várias coisas acontecem. E antes de eu terminar, bota aqui embaixo. Qual desses? Quantos? Bota o desencadinho de novo aí, mô. Desses seis aí, eu tô enquadrado em quatro. Desses seis, eu tô enquadrado em seis. Desses seis, eu tô enquadrado em três, em dois, em um, um. Disso eu tô salvo. Deixa eu saber em quantos você se enquadrou. Mas só pra terminar, olha aqui, se liga. Leve o celular pra cama, dorme assim, ó. O celular cai no colo. Aí acorda, a primeira coisa que ele faz, o que que é? Procura na cama o celular, achou o celular. Acorda, dormiu mal porque dormiu com o celular. Acorda mal porque acordou com o celular. E aí dorme menos do que deve. Porque dormiu com o celular, acordou com o celular. Dormiu menos que deve, passa o dia meio irritado. Aí faz várias coisas ao mesmo tempo. E aí fica irritadiço, fica chateado. E aí toda hora tem notificação do celular dele, que aí ele se distrai fazendo aquilo. Nesse meio tempo esquece de beber água, o cérebro desarma, diminui o processo cognitivo dele, diminui o nível de atenção. E aí o que acontece? Ele chega de noite, aí de noite ele tá meio cansado, as coisas não foram muito boas, pega o celular, volta pra cama e segue nesse dia após dia. Entendeu a lógica disso? Como isso é complicado? Fez sentido o que eu te falei? Então aproveita, ó. Curte esse vídeo, assina o canal e já clica logo no sininho pra que você possa receber a notificação dos próximos vídeos. Um abraço pra você, eu te vejo por aí ou no próximo vídeo. Tchau!